Volto novamente pra próximo de você, Dona Mari, verdade? Sim, porque agora é hora de chamar aqui a Grazi. Ela não ganhou no Pix Verde e Amarelo, mas ela vem representar o sogro dela, que é o seu Claudinei. O sogrão, por favor. Que comprou lá na Caciplaste também. A vendedora também, por favor. Quero chamar a Josi aqui, por favor, Josi. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, irmãzinha? Tudo jóia, que bom. Vem mais pra cá, vamos ajeitar todo mundo aqui. Aí, todo mundo. Muito bem, agora sim. Seu sogrão comprou e falou assim, vai lá buscar o dinheiro pra mim? Não, participou de um sorteio. Deu a compra, né? Ele participou do sorteio, foi sorteado e pediu pra vir você representar ele. Sim, porque ele tá trabalhando. Muito bem, deixa eu só colocar o microfone aqui um pouquinho, mas pronto. E ele trabalha com o que? Eu sou gasserralheira. Serralheira. Foi na Caciplaste, fez a compra e deu tudo certo. Que bacana. E esse dinheiro? Vem em boa hora? Vem, graças a Deus. Já sabe como vocês vão usar? Gastar um pouquinho, guardar um pouquinho. Olha que bom. Você ou seu sogro? Estou isso. O sogro vai te dar uma porcentagem ou você vai ter que pegar? Até porque ela está aqui, né? Ela veio representar. Eu acho justo. Claudinei. Ô, seu Claudinei, vai ter que liberar aqui uns 10%, não vai ter não? Pelo serviço de vir aqui e representar o senhor. Na verdade, me desculpa, não? Eu tava com vergonha. Também, lá de casa ninguém queria vir. Eu sabia, eu sabia, Israel. Depois falam pra gente que de graça tem a injeção na testa. Mas aí, ó. Vem buscar o dinheiro. Nem de graça. Muito bem. Não tem problema, tá? Passa o que eu dou pra minha amiga e aqui, a vendedora. A Josi. Josi. É ou não é uma promoção que incentiva as vendas? Com certeza. Muito. Muito mesmo. Alavanca bem as vendas. E aí? Feliz? Feliz. O pessoal, assim, igual ela falou, não acreditava muito, mas todo mundo que chega, a gente faz cadastrar e... E é isso. Olha aí a Cira, né? Você chamou a Cira. A Cira. Muito bem. Agora já sabe o que vai fazer com esses 200 reais? É a da Carol, né? É da outra vendedora. Ah, é verdade. Foi a Carol que vendeu o seu Claudinei. E a Josi veio representar a Carol. Vim representar a Carol. Com vergonha também? Isso. Todo mundo corre das câmeras. E aí a gente aproveita e pede, vem pra Cassi Plaste, você também, pra aumentar as suas chances de ganhar. Pois é. Ó, seu Hermito, tá vendo? Nós somos isso. Olha o Merchan aí, ó. Vem pra Cassi Plaste, passa o endereço, né? A Vida Filinto Miller, número 1893, em frente ao antigo Jatobá, fábrica de forro PVC. Pronto. Olha, então foi forro que o seu Claudinei comprou por lá. Forro, metal, não, estrutura, todo o material. Muito bem. Então tá aí, mais um vencedor, mais um sortudo, né? Que foi premiado na promoção Pix Verde Amarelo, dessa vez, lembrando que ele fez a compra nas lojas participantes. Quero agradecer a Cassi Plaste por acreditar também e fazer parte dessa super promoção. Super. Tá bom? Obrigada. Meninas, obrigado. Pode sair por ali. Por favor, faça um bom uso do dinheiro.